Com voz serena Sobre a verdade Tive porém Que lembrar o meu passado Horas boas do meu fal E as más também Valou a pena Ter vivido o que vivi Valou a pena Ter sofrido o que sofri Valou a pena Ter amado quem amei Ter beijado quem beijei Valou a pena Valou a pena Ter sonhado o que sonhei Valou a pena Ter passado o que passei Valou a pena Valou a pena Ter amado quem amei Valou a pena Ter beijado quem beijei Valou a pena Ter cantado o que cantei Ter chorado o que chorei Valou a pena Valou a pena Valou a pena Ter vivido o que vi Ter vivido o que vivi Ter sofrido o que sofri Ter sofrido o que sofri Valou a pena Valeu a pena Valeu a pena Ter cantado o que cantei Ter chorado o que chorei Valou a pena 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 Valou a pena